Quão poderoso o Capitão Rox de Zebeck poderia ser em One Piece? O homem que teve sob sua bandeira monstros que hoje praticamente dominam os mares. E forçou a aliança mais inesperada de todos os tempos, Monkey de Garp e Gold Roger, em uma batalha que resultou em uma ilha ser varrida do mapa. Comparado aos monstros dos dias atuais, qual o seu nível de poder? Quer saber mais sobre o infame Capitão dos Piratas Rox? O que levou Garp e Roger a se aliarem? E por que Barba Negra parece imitar os seus feitos? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu sou Andro Fuzari e irmão de Onara que mais vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque hoje tem vídeo dele, o infame Rox de Zebeck, um pirata tão perigoso que teve que ser varrido da história. O quão poderoso é esse pirata? E esse dossiê vai trazer fatos incríveis que estão no mangá, teorias debatidas por fãs e algumas colocações que vão bagunçar a sua mente. E antes de eu falar, aproveita pra se inscrever, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber notificações, inscrito no Mangalático deixa o like pra dar uma fortalecida. E agora sim, vamos saber mais com esse dossiê de Rox de Zebeck. O capítulo 957 é um dos mais memoráveis de todo o Unpiece. Além de ficarmos sabendo as maiores recompensas de todos os mares, também ficamos sabendo mais sobre o temível bando dos piratas Rox. Esse grupo surgiu lá na ilha Comeia, hoje base do Barba Negra. Piratas em busca de fama e poder que se encontravam nesse lugar. E um homem conseguiu unir em sua tripulação pelo menos três poderosos que viriam se tornar imperadores no futuro. Barba Branca então com 34 anos, Big Mom com 30 anos e Kaido que não tem sua idade ainda revelada, mas devia estar na casa de seus 20 a 30 anos. Além disso, temos Shiki e o Leão Dourado que estava na trupe. Não é confirmado ainda, mas bem possível que Miss Bucking, mãe de Weville e Shaq, a esposa de Rayling, também estavam nesse barco. Para fechar, temos Capitão John, o Machado de Prata e o Shuku que faziam parte dessa tripulação também. Esses três últimos podem ser vistos como zumbis sob o controle de Moria lá em Triller Bark. O fato de liderar esses monstros, mesmo quando seus poderes ainda não estavam no auge, é por si só um fato e tanto para uma pessoa só. Mas com alguns pontos dá para afirmar que sim, Zé Beck é o personagem mais forte até agora na série The One Piece. E por que eu digo isso? Vamos a alguns fatos interessantes. Oda, ao escrever personagens fortes, utiliza algumas bases bem interessantes para níveis de força. Geralmente os personagens chegam ao seu grande ápice de poder e de força ali perto da casa dos 40 anos. Isto obviamente não é uma regra e isso também não significa que as pessoas não fiquem mais fortes. Mas é um fato que podemos tirar de vários personagens nessa idade ou próxima dela que mostra níveis interessantes de poder. Temos Shanks, Mihawk e Douglas Bullitt. Apenas alguns exemplos atuais para ilustrar como Oda trabalha isso. 38 anos atrás temos o incidente de God Valley. Garp tinha 40 anos e Gold Roger 39 anos. Olhem para esse Garp. Esta é a única vez que eu vejo Garp tão quebrado e espancado em toda a série. Rox era tão forte que os fuzileiros navais tiveram que pegar a ajuda de um pirata e fazer uma aliança com o futuro rei dos piratas, Gold Roger, para derrubá-lo. Os detalhes da luta são desconhecidos, mas duvido que Sengoku, Tsuru, Silvers Rayling e Scopper Gaban não estivessem presentes na ilha. E com isso em mente, tudo indica que a luta foi Zebek versus Roger e Garp e não os Rox versus eles. Individualmente eu acho que Zebek ultrapassa o limite de potência possível já visto em One Piece. Ele conseguiu domar monstros que não se curvam a ninguém. É como se sua equipe fosse composta apenas de campeões e capitães. Imaginem, por exemplo, Luffy sendo o capitão de todos os Supernovas. O quão insano isto seria? Em God Valley, se todos esses personagens realmente estivessem em um confronto maciço e direto, isto teria sido um evento muito maior do que a Guerra dos Melhores lá em Marineford. No entanto, a dinâmica destas tripulações, como já vimos, significa que uma vez que a cabeça é cortada, ou seja, o capitão morre ou fica incapacitado, a tripulação não tem mais um líder e acaba desmoronando. Portanto, apesar do enorme poder de todos os companheiros dos Piratas Rocks, tudo que Garp e Roger precisavam fazer era se livrar de Zebek enquanto sua equipe estava ali dividida. Zebek deve ter sido monstruoso. Mesmo que ele não recebeu a alcunha de homem mais forte do mundo, como Edward Newgate possuía, ele deveria ter outras habilidades que seriam capazes de manter sua equipe sob controle para que eles soubessem que ele era de fato o chefe. Três hipóteses surgem aqui. Ele era simplesmente forte como o Garp, principalmente com seus punhos. Talvez, quem sabe, ele teria contato com uma arma antiga. Ou, quem sabe, ele também teria uma poderosa Akuma no Mi que fosse capaz de subjugar esses monstros do seu navio. Sempre consideramos Barba Branca como o rival direto e principal de Roger. Mas ele não era. O próprio Barba Branca estava sob a bandeira de um homem que era muito mais forte do que Roger. Sengoku, que tem muito calibre para afirmar isso, admitiu que Zebek foi o primeiro e mais formidável adversário de Roger, ignorando a sua rivalidade posterior com Barba Branca. Cada informação sobre Zebek grita poder e ameaça. Primeiro, ele pertence à família D. E isto o coloca em uma categoria distinta com pessoas que têm uma enorme força de vontade e muita coragem. As características de pessoas fortes em One Piece geralmente saltam quando se tem um dedo no homem. Segundo, ele teve que ser derrotado por outros dois membros desta mesma família. Um é o futuro rei dos piratas Goldwater e o outro a lenda da Maria Garp, ambos na sua plenitude de forças. Zebek poderia ser tão poderoso, sinceramente, quanto um rei pirata. Ele pretendia se tornar algo mais do que isso. Ele queria ser o rei do mundo. E ele, sim, era forte o suficiente para conseguir tal feito. Fora isso, descobrimos que ele cruzou diversas vezes com o governo mundial em muitos pontos e mexeu com os tabus do mundo. Quando falamos em tabus em One Piece, falamos de século perdido, armas ancestrais e o próprio tesouro One Piece. Ele parece uma pessoa selvagem, assim como Luffy e até mesmo como Monkey D. Dragon. Os atos dos Rocks eram considerados atos terroristas, assim como o exército revolucionário é taxado hoje em dia. A diferença para esses dois, Zebek era perigoso e poderoso o suficiente para ser varrido da história do mundo. Recapitule aí quantas vezes isto aconteceu em toda a série. Século perdido, Ohara e os descendentes de Roger são as únicas vezes que vimos isso acontecer. Não sou de duvidar que o fato do governo colocar o nome de Roger como Gold com D junto nos cartazes era por causa do D no nome de Zebek e não pelos atos do futuro rei dos piratas. A grande pergunta feita pelos fãs é por que Gold Roger cooperou com Monkey D. Garp lá em God Valley para proteger os dragões celestiais contra Zebek. Primeiro, Roger e Garp naquele ponto do tempo tinham por si só o mesmo objetivo, derrotar os Rocks. Zebek e seus piratas eram um adversário difícil e pretendiam se tornar os reis do mundo. Isto não se encaixava bem com os ideais de Roger e Garp. Ambos tinham ideias opostas, óbvio, mas aqueles não podiam deixar um animal tirânico dominar o mundo. Zebek era o inimigo entre Roger e o seu grande objetivo de alcançar a liberdade total. A coisa é que Garp está totalmente silencioso sobre esse incidente, ele não fala muito. É um fato que Garp não queria entrar nesta luta, mas ele acabou sendo forçado a participar dela. Ele não se importa com os dragões celestiais e esse é o motivo por qual ele não se tornou almirante. Então se Garp não estava ali fazendo segurança dos dragões celestiais, como ele foi parar naquela ilha? Pode ser que Garp acabou parando lá em God Valley porque ele foi para capturar o próprio Roger. Mas vendo todas as coisas se desenrolando ali na ilha, ele sofreu uma mudança. Vamos colocar uma mudança em seu coração e ele acabou entendendo o que Roger definitivamente queria. Eu acho que foi esse o começo definitivo da sua rivalidade lendária que acabou terminando com o pedido para Garp adotar Ace. Começou em God Valley. Se lembra em qual o maior poder dos mares? A capacidade de converter inimigos em amigos. Algo que só Roger e Luffy já demonstraram ter em toda a série. Falando um pouquinho sobre Barba Negra e as diversas ligações estranhas com Zebek. A primeira coisa que ligamos quando surgiu o nome de Roxy Zebek foi o navio do Barba Negra que se chama o Sabre de Zebek. Mas fora isso, temos outras coisas que não passam batidas aí pelos fãs. Primeiro, os Piratas Roxy tiveram o seu auge há 40 anos atrás. Aproximadamente ali no mesmo ano em que Barba Negra veio a nascer. Ele faria mais ou menos 2 anos quando Roxy Zebek supostamente morreu e o seu grupo foi dissolvido lá em God Valley. Segundo ponto, os Piratas Roxy eram compostos por figuras bem infames e que se odiavam. Os Piratas do Barba Negra são compostos por figuras infames e que se odeiam. Outro ponto, os Piratas Roxy se formaram lá na ilha, como é exatamente onde Barba Negra atualmente fez a sua base depois de se tornar o Imperador. Um quarto ponto que podemos colocar aqui, antes da sua formação, aparentemente o grupo dos Roxy era apenas um monte de desconhecidos que decidiram tornar-se grande e definitivamente conseguiram fazer isso. Barba Negra era um total desconhecido que surpreendeu todo o mundo com suas ações e isso acabou tornando-se muito grande para ser controlado. Apesar de não ter uma recompensa no início, ninguém sabia o quão forte ele realmente era até ele surgir e se mostrar para o mundo. Outro ponto, nota-se que Rox descobriu vários assuntos e tabus do mundo a fim de preparar seus planos para se tornar o rei do mundo. Barba Negra, em um dos livros de dados, tem a pesquisa histórica como o seu hobby. Um hobby bem estranho quando paramos para pensar que temos um mundo onde o governo mundial literalmente mataria qualquer um que tentasse desenterrar o passado que eles não querem que o público saiba. É quase impossível dizer que não existe uma conexão entre Barba Negra e Zebeck. Talvez não uma conexão de sangue, mas algo surpreendentemente semelhante e da mesma forma que o Luffy se parece com o Roger. Talvez a vontade dos D pode ser a resposta para isso. Não sabemos muito sobre Zebeck como pessoa. E ver seus ex-membros e ex-colegas de equipe não se importarem em falar sobre como ele era nos faz comparar com a maioria dos ex-tripulantes da equipe de Roger que se emocionam a falar de ser o capitão, que é algo bem notável quando comparamos isso. Zebeck não deveria ser muito agradável. E talvez isso nos dê uma luz de por que Barba Branca afirma que Barba Negra não é o D que o Roger espera. Muito pela profecia dos dois soberanos que nasceriam no futuro e muito pelos seus anseios. Algumas pessoas gostam de apostar que a fruta da escuridão pertenceu originalmente a Zebeck e Barba Negra por ser um estudioso desde jovem sabia do potencial dela. Talvez pelo livro de Akuma no Mi ou talvez por lendas dos seus feitos. God Valley sumiu do mapa segundo o próprio Sengoku. Os únicos poderes capazes de fazer uma ilha sumir tirando as armas ancestrais são as Akuma no Mi. E o buraco negro da Yami Yami no Mi consegue tal feito. Eu já fiz um vídeo com a materia que talvez Zebeck em seus momentos finais após a derrota para Garp e Roger ativou a Yami Yami no Mi e consumiu tudo, inclusive ele próprio, dentro do buraco negro. Por deixar esse mundo, a fruta renasceu em algum lugar e Zebeck permaneceu preso nesta dimensão negra. Barba Negra tem a capacidade de o libertar. É uma linha que eu gosto bastante e é meio que um prenúncio que Zebeck pode voltar em diversas partes da história. Além da espreita, que será o pior inimigo, Delufio está ligado à Barba Branca fora toda essa aura criada por outra. Duvido que Zebeck se limite apenas a flashbacks e deve sim se tornar um inimigo real no presente Delufio. Mas são devaneios de minha mente. Pode ser que realmente ele só fique ali nos flashbacks. Pode ser que ele não seja o usuário da Yami Yami no Mi e tivesse somente os punhos e a sua espada como verdadeira força. O que eu posso afirmar para vocês é que nas escalas de poderes Zebeck é o primeiro lugar definitivamente. Porque juntar Garp e Roger no seu auge de força para conseguir derrotá-lo é algo muito notável. E eu nunca vi o Garp em uma situação tão deplorável quanto o fim dessa luta. Mas o que você acha? Você acha que existe alguém mais forte do que o próprio Zebeck? Deixe aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Então é isso, se você gostou desse vídeo, manda um likezão aí, compartilha, chama os amigos para o canal, me segue lá no Instagram, manda uma mensagem lá para a gente bater um papo. Meus amigos, fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.